Música As bandeiras e hinos são sempre uma identidade para cada combinação. Em Santa Rio de Caldas, apesar de já fazer 40 anos em que a lei que escreviu da cidade foi criada, o hino ainda não existia. Mas hoje, esse papo mudou e a gente tem acompanhado de pé a primeira vez que o hino do município de Santa Rio de Caldas foi apresentado em Santa Rio de Caldas. Música Música Jô Emy, como que o jornalista que atua na área da educação acabou compondo a letra do hino de Santa Rita? Olha, eu acho que todo mundo tem que contribuir um pouquinho para a sociedade, a sua maneira. Cada um com seus talentos, se todo mundo ajudar um pouquinho, a gente tem um lugar melhor para se viver. Então, eu como sempre estive envolvido com pesquisa histórica de Santa Rita de Caldas, e como eu na minha época de estudante senti falta do hino de Santa Rita de Caldas, para ouvi-lo e cantá-lo nos momentos cívicos, coincidiu que em 2014 a secretária de educação entrou em contato comigo, e eu estava em plena pesquisa para o lançamento de um livro da história da cidade, e naquele momento eu me senti confiante para fazer um hino que resumisse a história de Santa Rita de Caldas. Falando em resumo, o hino é sempre uma identidade, né, para o município. Se fosse para você destacar um ponto que mais representa Santa Rita de Caldas, e que você evidenciou isso na letra do hino, o que você colocaria para a gente? Olha, eu acho que eu não conseguiria evidenciar um ponto, porque é um lugar que eu amo tanto, que eu acho que não dá para escolher um ponto específico. O hino, ele começa tratando desde o povoamento de Santa Rita de Caldas, contando que Veríssimo João de Carvalho esteve aqui procurando as riquezas, ouro, diamante, não encontrou nada, e a riqueza, na verdade, veio junto com as pessoas que vieram com ele, explorando o Planalto da Pedra Branca. Citei também a questão da evolução econômica da cidade, né, as indústrias de doce, a pecuária leiteira, a evolução do ensino, a emancipação de Caldas, a devoção à Santa Rita e a devoção crescente ao padre Eudirige também, que, embora seja uma figura religiosa de Santa Rita, as pessoas não têm talvez tanto conhecimento sobre o papel político que ele teve em Santa Rita, porque ele era uma autoridade que acabava influenciando também na política municipal, no desenvolvimento da cidade. Ele era uma pessoa, é, extrapolou a religião, então foi com muito carinho que eu coloquei ele também, mas... e... e Santa Rita de Caldas eu acho que ela se destaca por ter um povo tão acolhedor. Acho que o pessoal de Santa Rita de Caldas aqui é um povo de coração muito nobre, então, como diz o hino, quem parte pensa em voltar. E pela reação do público, você acha que conseguiu alcançar esse objetivo? Foi satisfatório na sua opinião? Eu acho que foi muito satisfatório, como eu disse, não foi um projeto meu, né? Eu fui apenas uma gota no oceano de pessoas que me ajudaram com esse projeto, né? Mas eu fiquei muito contente com o resultado, os arranjos ficaram maravilhosos, a Regiane com o Negão que ajudaram na melodia ao longo de tantos anos, foi fantástico. Eu estou muito realizado por ser santarritense, por ter composto o hino de Santa Rita, acho que é um privilégio para poucos. Beatriz, quando a gente fala em Santa Rita de Caldas, o que que vem à sua cabeça? Qual a imagem, o que representa o município para você? Olha, o município de Santa Rita de Caldas representa muita organização, muita paz. O que a gente pode ver aqui no município é que é tudo extremamente organizado e com isso gera muita paz para a cidade. Eu acho que a religião, a religião e a cidade é uma parte fundamental nossa aqui. E o povo também é um povo muito afinal de Caleta. Eu só quero ver aqui dentro da sua vida com o resultado, dentro da sua vida, todo mundo que vem aqui, é bem atendido, é bem tratado. E toda essa parte eu acho que é fundamental, mas eu acho que é bem atendido. Eu acho que é bem Santa Rita mesmo, a própria imagem, a própria Santa, o quadro de Rio. Vem doces, vem a cultura, vem a história, vem o povo hospitalês, entendeu? E na sua opinião, o hino que foi apresentado hoje na faculdade, pela primeira vez, conseguiu representar tudo o hino que foi do Santa Rita, que é ver, acredita, raça do município? Eu acedi. Foi uma letra bem trabalhada. Ele falou de toda a cultura, toda a história de Santa Rita. A gente tem uma política na cidade, é uma cidadã, na sua opinião, hoje você participa aí do momento histórico da Santa Rita, qual que é a sensação de fazer parte desse momento? Eu, particularmente, eu fico muito feliz, né? Porque eu estava numa luta para ver se eu não conseguia fazer esse hino, e eu posso dizer, vou ser um sargento, a gratuidade desse hino. Então, eu me sinto assim, honrada, porque eu estou aqui, eu estou escondindo essa estágia. Eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Eu estou aqui, eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Obrigado.